Estamos de volta com o Jogo Aberto Piauí para falar de Série D. O Jacaré, no estádio Filipão, conseguiu mais uma vitória. Essa vitória agora por 2x1, com gols de Betinho e de dos Santos. Está aí o time do Altos, que segue firme na liderança da Série D do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos isolados na liderança. Vê a equipe Alviverde despontando na tabela. Tem grandes jogadores que, revelados pelo Altos, alguns deles, que retornaram ao time que estão fazendo a diferença. De parabéns aí o dos Santos e o Betinho, que seguem marcando e fazendo a diferença nessa Série D. Campeonato Brasileiro, que sobem quatro clubes e que dois deles podem ser dois clubes piauiense. Então, o Petinho diminuiu para o Colorado na segunda etapa, para a equipe do Baré, fazendo o resultado do jogo por 2x1. Está aí o segundo gol do Altos. O Júnior Arcanjo, que jogou muito também na tarde de ontem, que continua fazendo também a diferença para esse time do Altos. Criou várias oportunidades, outra delas está aí, vocês podem ver. E o Jacaré está mostrando sua força em casa. O time do Altos que perdeu dois pontos em Altos, mas depois disso conseguiu vencer todas as partidas em casa. O Altos que segue firme na liderança, que segue jogando bem, que segue jogando para cima, abriu 2x0. Então, é o clube a ser batido nesse grupo. Infelizmente, o River não conseguiu ainda ter o mesmo volume de jogo que teve a equipe do Altos durante toda essa primeira parte da competição. Está aí o segundo gol do Altos. E o Altos que é o time disparado na liderança. Agora, vamos falar do River, fala do River que também venceu, até o gol do Santos. O River que também venceu na tarde de ontem, o River que venceu até por uma vantagem maior, jogando no Robertão. O time do River conseguiu fazer três gols e vencer o Santos do Amapá. O Santos do Amapá que continua sendo o vice-lanterna da competição. Ontem o River teve dois gols de João Gabriel. Ambos os gols no final da primeira etapa. E o Erivan, que marcou o terceiro gol Piauí. João Gabriel, para quem não lembra, aquele jogador que está sendo a principal referência do meio campo do River. O meio campo do Galo, que tem o camisa 10, exímio, que está jogando muita bola, que movimenta dos dois lados do campo e que está conseguindo marcar muitos gols. Depois o River teve o seu último gol, para sanar essa classificação praticamente, para deixar tudo tranquilo no poleiro do Galo, para deixar o time mais confortável e para com certeza ter os dois clubes piauiense na próxima fase brigando pela classificação na Série D do Campeonato Brasileiro. Dois clubes que vivem situações bem diferentes no Campeonato Estadual. Costumo dizer até que o River vai ter uma facilidade nessa luta contra o rebaixamento no Campeonato Piauiense, porque teve o seu jogo contra o Piauí antecipado, que é um adversário direto. Lembrando que o Piauí é o vice-lanterna do Campeonato Piauiense e o River é o terceiro colocado de baixo para cima. Ou seja, os dois brigam ali diretamente. Em contrapartida, o time do River já está jogando. Está bem no Campeonato Brasileiro. Se conseguiu se reerguer, tem um técnico fantástico. O time voltou a jogar a bola como precisa. Conseguiu ontem fazer 3x1. E o time do Piauí é um time que ninguém sabe nem como virar. Ninguém sabe nem se vai disputar a competição, porque até o seu CT já foi emprestado para a equipe do Autos. O Erivan marcou mais um gol e o River sanou a sua classificação praticamente na Série D do Campeonato Brasileiro. Quero mostrar como ficou a tabela. A tabela ficou assim. Autos tem 21 pontos isolado na liderança. O Autos está praticamente com fatura liquidada. Na semana passada a gente viu que tinha 99% de chance de se classificar. Agora a gente tem que cuidar as possibilidades do Autos de ficar em primeiro. O Autos que tem todas as possibilidades, porque está isolado e já tem 3 rodadas. Quero mostrar a classificação aí para o amigo telespectador. O Autos tem 21 pontos. A equipe do River tem 17 pontos. Autos empatada ainda com o Juventude Samas, que também tem 17 pontos. O Motoclube tem 15 pontos. O São Raimundo tem 9 pontos. O Baré tem 9, que é o adversário do Autos. E aí está o Vista Lanterna, o Santos, que tem 7 pontos. E o Sinop, que tem 6 pontos. Pessoal, agora vamos falar sobre o querido triangulado da Série B do Campeonato Piauense. Que tinham 3 clubes, 2 se classificavam, mas claro, só um é o campeão. E o verdadeiro campeão da Série B é o Fluminense. Vamos conferir. Tiradentes e Fluminense entraram em campo novamente, mas desta vez para a grande decisão do Campeonato Piauiense Série B. Duas equipes de tradição no Estado, que buscavam erguer uma taça de campeonato profissional depois de tanto tempo sem jogar. Começa o jogo e aos 6 minutos, Bismarck cobrou falta para o Fluminense. Na entrada da área, o meio atacante solta uma batida que força o goleiro Robson a ter que defender essa bola. Na sequência, foi a vez do Tiradentes tentar. Michael Douglas cruza na área, Jonathan finaliza, mas a bola desvia em índio para o escanteio. Em mais uma cobrança de falta, Bismarck coloca a bola na área, para Piauí cabecear nas mãos do goleiro Robson. Depois daí, João Pedro perde uma grande chance de abrir o placar para o Tigrão. Mas foi o tricolor da Zona Norte que, em 3 minutinhos depois do lance, abriu o placar com Gilmar Bahia de cabeça. Depois daí, sem chances para ninguém. E de primeiro tempo, Tiradentes 0, Fluminense 1. Na volta do intervalo, aos 5 minutos, Michael Douglas cobra falta para o Tiradentes. Na batida, só deu para o goleiro Flávio Spalmar para o escanteio. Cris ainda tentou igualar para o Tiradentes, mas não deu. O jogo foi até os 51 minutos, sem nenhuma chance para os times. Resultado? Fluminense campeão da Série B 2020. Já classificados para a elite do futebol piauiense, ano que vem, Tiradentes e Fluminense entraram em campo com um só objetivo. Garantir a taça do campeonato piauiense Série B. Isso depois dos dois clubes passarem tanto tempo sem disputar uma final de campeonato profissional. Parabéns ao Fluminense, parabéns às pessoas que fazem o Fluminense, parabéns aos atletas do Fluminense, parabéns aos nossos atletas aqui do Tiradentes, a diretoria que se esforçou num tempo muito pequeno, num prazo muito curto. Eles conseguiram nos dar a logística necessária para que nós fizéssemos essa campanha, que nós pudéssemos acender. Ascensão que chega à bagagem de quem tem inúmeros títulos e acessos na carreira. Estou feliz, junto com a comissão técnica também, o trabalho foi feito, todo mundo junto, sentamos, e decidimos fazer essa equipe. E hoje se consolida como uma equipe forte, uma equipe que mereceu estar na primeira divisão. Eu achei que foi uma partida muito parelha, a gente teve a posse de bola, mas eles souberam jogar muito bem contra o 0-1, né? E jogaram muito bem, mas o nosso time colocou o coração na chuteira, como a gente diz. Fomos para cima, fizemos o nosso gol e é isso. A gente só quer agora, a gente só quer comemorar. Pode comemorar, professor. O acesso é de vocês. E o grito de campeão também. É campeão! Parabéns ao Fluminense, time multicampeão, time bem formado, time que tem um investimento interessante para a Série B do Campeonato Piauiense, e que mostrou qualidade, mostrou ser um clube de Série A, um clube que merece estar na Série A do nosso futebol. Também, obviamente, junto com o Tiradentes, que fizeram uma final de Série B, assim como no ano passado, repetindo esse ano uma final de Série A, uma final com grandes estrelas do nosso futebol, trazendo os grandes astros e movimentando aí o segundo semestre do futebol no estado do Piauí. Parabéns a todos os envolvidos nessa competição, que nesse ano foi prejudicada, sim. No ano passado, lembro que tínhamos seis clubes, cinco clubes, nesse ano tivemos apenas três, e tivemos o Fluminense aí, o grande campeão da Série B do ano de 2020. Parabéns a todos os envolvidos, e no próximo ano, com certeza, teremos dois grandes clubes na Série A do nosso futebol. Quero parabenizar não só aos jogadores, que como já falei, que são jogadores de Série A com certeza, mas parabenizar também essa camisa pesada do Fluminense, do tricolor piauiense, que conseguiu e que consegue sempre ser um grande clube nas competições em que participa. Parabéns e até amanhã com mais Jogo Aberto Piauí.